Aí pessoal, vai igual o João Caçamba, abraço João Caçamba, quando você for plantar a muda, procura plantar com a raiz dela toda lá no chão, eu coloquei aí essa torta que eles usam lá no canavial, que é um excelente estirco, se você não estiver aí na sua região, pode usar esterco de gado, mas se você puder curtir primeiro, coloque ele no lugar e a parte, vai jogando água por uns 10 dias, 15 dias, na hora que ele estiver já curtido, que passe aquele período dele que ele vai superaquecer, que ele fica na temperatura de 65 graus, o esterco de gado, então você tem que curtir primeiro, para que? Para não afetar a planta, naquele calor, e aí você colocou a muda que eu cavei, uma cova mais rasa, porque é uma plantação caseira, tem gente que gosta de cavar assim, meio metro de fundura, 60 centímetros, mas esse sistema de você cavar assim, 25 centímetros, 20, é porque em cima que está o nutriente da terra, né, a terra bem nutrida, jogar lá, vai tampar a raiz toda, tá vendo, porque aí o sol não aquece, a raiz, ela vai dar, os frutos, beleza, ela vai crescer bom, e aí tampando as raiz, a raiz, o sol não vai aquecer essas raiz, e aí você joga água aí, uma vez por semana, você joga 20 litros de água, é o suficiente, é uma plantação caseira, né, a plantação comercial, quando elas estão, já que aquele tanto de muda, tem 8, 10 muda, eles deixam, porque tira, muitos cachos ali, semanalmente, agora você que vai fazer uma plantação caseira, você puder deixar 3 pés na muita, os cachos vai ficar mais graúdo, porque vai ter menos competição por nutrientes da terra, aqui é essa outra, joguei água, essa outra cova aqui, está esperando amolecer, para mim cavar, e plantar aquela lá, aquela, aquela que está um pouco maior, que a dali está com 1,5m de tamanho, então é isso aí pessoal, deixe um like aí, compartilhe o vídeo, nos ajude, Deus vai abençoar vocês, essa outra aí eu plantei agora há pouco, está vendo, eu tampei, a raiz toda, para que, para não aquecer a raiz, para ela ficar, fria, fresquinha dentro da terra, essa muda está bonita, banana prata,